Doutor Ricardo Valente aqui direto do Fórum do Crato, no Cariri. Doutor, como é que tem sido aqui a recepção dos colegas aqui para com a campanha do doutor Erinaldo Dantas? Maravilhosa! Inclusive eu estou muito feliz porque eu só vejo aqui advogado que vai votar no Erinaldo. Então eu estou assim maravilhado. Eu já tinha certeza que aqui a terra do nosso amigo Edson Santana iria apoiar com certeza a candidatura dele à presidência da Caixa dos Advogados. E doutor Erinaldo Dantas para a presidência da OAB, pois representa a renovação. Renova a OAB!